Música De manhã bem cedo o gosto De Jesus a direção Pra seguir sempre os seus passos No conforto, na aflição Ele me ama, Ele me ama Cristo me ama, bem o ser Tenho a prova do Calvário Para sempre amadoei Eu embora, pequenino Obedeço ao Seu andar Sigo a estrada que Ele mostra Sem temer, nem hesitar Ele me ama, Ele me ama Cristo me ama, bem o ser Tenho a prova do Calvário Para sempre amado Ele é forte, me protege E me guarda de pecar Se tentado, curva a Ele E me livra sem tardar Ele me ama, Ele me ama Cristo me ama, bem o ser Tenho a prova do Calvário Para sempre amadoei Amém 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 Amém